E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Tão bem alimentado? Hoje é domingo, tá um solzão infernal lá fora Tá fazendo uns 35 graus mais ou menos Mas aqui tá de boa, tá com ar-condicionado Não tá tão quente aqui dentro, mas lá fora tá um inferno Como eu não gravei muito vídeo essa semana Aliás, acho que faz duas semanas já Que eu também não fiz nada, né? Não saí, não fui dar nem rolê, legal Só tava trampando, então vou fazer o unbox do meu novo Playstation 4 Esse Playstation aqui, ele é uma versão limitada que lançaram aqui Do dia 9 ao dia 17 desse mês, mais ou menos Então ele é o Playstation dourado aí, de 1TB, já vem com 1TB O que eu tinha lá no Brasil, ele tinha 500GB Já tinha enchido rapidão E eu vendi ele pra vir pra cá, então Agora eu comprei outro Então vamos abrir aqui pra ver como que é esse Playstation Eu já comprei o Overwatch Então vamos abrir aqui Tchã 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 Eu tô segurando a câmera com uma mão Vou fazer uma acrobacia aqui Sai, sai, sai Sai não Pera aí, vamos botar você aqui Pera aí, pra sair Essa aqui é só a capa Só, né Lá vai Vou botar a cabeça de novo Acho que é Aqui Tá igualzinho a minha outra caixa Só que essa caixa aqui é branca Vamos ver por aqui Olha aqui Olha que bonito, velho Olha esse controle, mano Eu não achava que era tão bonito assim, não Ó É um dourado fosco, velho Isso, bem bonitão Peraí, vamos botar ele aqui Vou tirar ele pro plástico Nossa mãe, da hora mesmo Por isso que eu não gosto muito de dourado, né Mas Essa cor aqui não tá mal não Embaixo é meio fosco Amarelo fosco e aqui em cima é dourado Da hora Deixa eu tirar o controle Agora vamos Vem aqui Aqui já tem esses cabos Aqui vai venir Vem aqui Vem aqui o Carregador Foninho pra jogar online Esse aqui eu acho que é o cabo de energia É cabo de energia Agora vamos tirar ele aqui da caixa Com a mão não vou conseguir não Peraí Colocar um bagulho aqui Aí Agora vai Nossa, velho Igualzinho, ó A caixa é padrão Da Sony Ó Vamos tirar ele aqui Mostrar aqui pra vocês Olha que bonito, velho Nossa, o bagulho é top demais, ó Não sei se a imagem vai ficar boa igual eu tô vendo aqui Vou chegar aqui mais perto da luz Nossa, é bonito, hein Caraca, velho Playstation 5 É um deles, né? Não é o Pro, esse aqui, tá? Ele é só o Versão limitada, só Nossa, mas é bem bonito, velho Embaixo aqui tem os X, quadrado, bolinha, triângulo, né? Da hora, né? Curti Curti demais, ó Uma controlinha aqui Vou colocar em cima Vai riscar Aqueles cuidadosos que você tem quando acaba de comprar uma coisa Não quer que risca Nossa, velho Vou curtir esse Playstation aqui Então vamos ligar ele ali Pena que eu não tenho a TV boa, hein? A TV pequenininha Mas vou comprar outra TV aí Mas já dá pra jogar Já, mano Então ele tem aqui o botão e desliga Tem o eject Ele é o botão físico já No Playstation 4 que eu tinha A primeira versão era Era digital, né? Não tinha o botão físico aí que você sabe cortar, né? Aqui o botão é físico, né? Lá não tem nada O outro também não Ele é bem levinho, né? Vou virar aqui Aqui tem as entradas De rede, HDMI Auxiliar da câmera E onde vai a energia ali, né? Tá a hora, mano! Tá aqui, gente O videogame tá instalado aqui Mas, como sempre, tá atualizando, né? Vai demorar mais de uma hora pra atualizar essa bosta Olha isso Essa internet daqui não é muito boa, não é? Isso que vocês falam O povo do Brasil acha que aqui Nossa, mil maravilhas Não, a internet é ruim também, velho Né? Mas tem as internet boa também, né? Porque essa aqui não é muito boa, não Mas agora eu tenho que esperar atualizar E eu tô morrendo de fome Então eu acho que eu vou sair pra comer E aí quando eu voltar já vai tá Vai ter baixado já Então, vamos lá Voltei aqui Mano, que maravilha Vai ter até um McDonald's do lado de casa, velho Vocês só viram aí que ali já tá no McDonald's, mano Né? Clica lá no gostei E é isso Tchau 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 Tchau